Olá galera, vejam que belezas de rosas do deserto. Galera, essas rosas do deserto eu adquiri na mão de uma pessoa que cultiva, estavam todas já, digamos, para não ser descartadas. Eu aproveitei e trouxe aqui para minha casa e comecei a cuidar delas. Estão se revelando assim plantas maravilhosas. As rosas do deserto, elas fascinam porque elas têm muitas variedades. Galera, vejam que rosa linda, essa rosa vermelha turquesa dobrada, não é uma beleza? Isso galera, elas têm aqui, como foi de uma pessoa que cultivava as variedades, então tem diversas variedades aqui de todo tipo de rosa do deserto. Olha essa beleza, esse encanto de rosa do deserto, linda, não é galera? Bom galera, essas rosas do deserto, todas elas com essas lindas variedades, eu cuido delas assim, muito cuidado com a molhação, né? A rosa do deserto, ela tem um detalhe peculiar, exclusivo delas, porque elas gostam de muita drenagem. Elas lembram um pouco, no que se diz respeito às drenagens, lembram... Olha essa preta galera, uma rosa negra, muito linda, né? Eu vou fechar um pouco aqui a cor dela, para vocês terem uma ideia de como ela é preta. Não é isso galera, é isso aí, dá uma outra clareada, né? Para a gente voltar aqui. A nossa apresentação das nossas meninas, olha essa outra galera, muito linda. Eu vou postar para vocês aqui, quando elas tiverem todas abertas, as maravilhas que estão. Essa mini rosa do deserto, ela é bem delicada, é um rosa assim, bem delicado, que chega a chamar atenção. Olha essa outra aqui galera. Então galera, é isso aí que eu quero mostrar para vocês. É esse mencidão. Aqui tem mais ou menos umas mil mudas de rosas do deserto. Se vocês observarem, elas tem assim de camada, porque são muitas que chegaram aqui e eu tive que colocar-se por camadas. Mas não tem nada não. Olha, isso branco que vocês estão vendo, são farinha de osso galera. Uma dica aqui para vocês que gostam de rosa do deserto. A farinha de osso é excelente para a floração da rosa do deserto. Eu tenho aqui também os moscotes, que é esse aqui, esse granuladozinho aqui. Isso é muito legal, porque tem o NPK na dose certa, da qual as rosas do deserto precisam. Curtam aqui, deixem o seu comentário. E é isso aí. Hoje eu trouxe a rosa do deserto para vocês se deliciarem aqui. Mas, lembrando que o nosso canal é pet, mas abre aqui um pouco para a botânica. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês todos. E fica aí com essas lindezas que elas ainda não estão no auge. Né galera? Elas ainda não estão no auge. Como vocês vão ver aqui em algumas filmagens, é muita rosa do deserto. Todas elas são cultivadas aqui com muito amor para vocês curtirem aqui. Um beijo no coração de vocês todos. Ficam com Deus. Até os próximos vídeos. E até lá galera. E até lá galera.